O Instagram tá preparando novidades nos seus Reels, na sua DM e também nos Stories. Com tanta coisa vindo, não poderia ser diferente. Giro de notícias começando agora. Não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Antes da gente começar o vídeo, um aviso rápido. Pra quem pergunta das minhas camisetas pretas, já que a gente fala de tanta tecnologia aqui no canal, sim, elas são tecnológicas também. Essa daqui é a famosa Tech T-Shirt da Insider Store. A Tech T-Shirt pra mim é a escolha óbvia do dia a dia, porque eu tenho uma pilha dessas aqui, todas pretas. Eu cato qualquer uma, ponho rapidinho, venho gravar, ou eu vou pro trabalho e ela já vai desamassando no corpo. Então, eu sou preguiçoso mesmo, então eu coloco qualquer uma. Eu sempre confio que elas vão estar disponíveis pra mim. E como março é o mês do consumidor, a Insider Store trouxe uma promoção aqui pra gente do canal. Durante esse mês, se você usar o cupom ISJOSME, de cara, você já ganha 15% de desconto. Se você começar a fuçar no site, ver um combo aqui, ver outro desconto aqui, você pode ir acumulando esses cupons até 38%, ou seja, um descontaço. Então, fuça lá, usa o cupom ISJOSME, camiseta, tem até umas jaquetas bonitaças, boné, meia, cueca, as meias eu uso pra correr, são muito boas. Então, fuça lá, usa o cupom e depois volta aqui e me diz o que achou. Cara, o Instagram tá preparando tantas coisinhas, tantas atualizações pequenininhas, que em vez de fazer um vídeo dedicado pra cada uma, às vezes eu prefiro trazer o giro de notícias. E pra facilitar mais ainda, eu coloquei direto na tela aqui a timeline do Alessandro Paluzzi. A gente já falou dele aqui várias vezes, ele é um engenheiro reverso italiano. Ele começa a fuçar nos códigos do Instagram e começa a pegar as atualizações antes delas existirem. Ele mexe nos códigos e já traz esses testes pra gente. Começando aqui, ele já mostra uma parada, né? Ah, os eventos vão sumir do Instagram. Então, aquela parada que funcionava muito bem no Facebook de marcar os eventos, já era. Vão desaparecer. Aqui a gente tem uma parada interessante nos Reels. Uma função que vai se chamar spins. E a gente lê o seguinte, ó. Os spins, ali quando você tiver acionado essa parada nos seus Reels, vai permitir que as pessoas possam mudar o texto ou o áudio de um Reel que você publicou. Pra cada pessoa que fizer um spin, você vai ganhar mais alcance ali com a sua audiência. Me parece um pouco um tipo de remix. Que assim, com o que a gente tem de informação aqui, com essa imagem só do botão, a gente não consegue imaginar nada, né? Tem que ter muito dom aqui de criatividade pra imaginar uma parada. Mas do jeito que eles explicam, parece uma mistura de um remix com a figurinha sua vez. Então, seria uma maneira da pessoa pegar o conteúdo que você fez, mudar alguma coisa e republicar. Só que ele diz aqui que você vai ganhar mais alcance, então, de alguma maneira, aquele conteúdo vai continuar sendo proprietário seu e a pessoa vai poder chegar na sua conta. Interessante, mas, né? Não dá pra saber olhando só isso daqui. Mas se tem alcance, as pessoas vão gostar, né? Isso é básico. Pode ser um remix, pode ser um lance meio sua vez. O Instagram já aprendeu a lição. O Sua Vez, Sua Vez Modelos, eles entenderam que tudo que consegue ganhar uma sobrevida de conteúdo, as pessoas compartilham mais e aquilo, esse tipo de corrente, se espalha e todo mundo ganha alcance. Seguindo aqui nos posts do Alessandro Paluzzi, a gente vai aqui pros stories. E ele descolou dois botõezinhos novos nos stories. Um, achei estranhíssimo de simples, que é o shot. Basicamente, pra você tirar foto. Ao invés de você usar o mesmo botão pra filmar ou pra tirar uma foto, você só tiraria uma foto. Pode ser um Instagram dando mais funcionalidades como uma rede social de fotos, que nem era no começo, né? Mas também não dá pra saber muita coisa, mas tá aí, botãozinho de shot. Esse daqui é mais interessante. Ele chama Pop Mode. E quando a gente vê a imagenzinha aqui, você tem o botãozinho de clique e várias outras abinhas ali em volta, né? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito ali no final. Pode ser dez no total. Me lembra muito a função que a gente tinha de stop motion no passado, que você tirava várias fotos na sequência e ele montava um videozinho. Essa é uma trend que tem rolado recentemente. As pessoas usam as câmeras fotográficas profissionais, fazem aquele burst, né? Tira um monte de foto na sequência e faz um videozinho meio animado. Pode ser isso, mas também pode não ser, né? Não dá pra saber. Mas são ferramentas que estão em testes, nascendo nos códigos, são embrionárias ainda. Partindo finalmente pra nossa DM, uma função que eu nunca imaginei que o Instagram ia ter, ó. O Instagram está trabalhando a possibilidade de você enviar arquivos na sua DM. Essa é uma função que pode estar disponível somente nas contas comerciais, ou seja, conta business, conta de criador de conteúdo. E aqui você vê que ele está num chat normal, e quando ele clica no maisinhos, tem todas as opções aqui de sticker, de avatar e a opção de arquivos. A gente já falou em inúmeros vídeos aqui que a DM é o, né, o lugarzinho, o porto seguro do Adam Ossere. Ele já falou várias vezes que as pessoas se surpreenderiam com a quantidade de dados, como as pessoas enviam posts e fotos ali na DM, e consomem muito mais, às vezes, as mensagens do que stories, do que a própria timeline. Então, esse é um indicativo que eles estão trabalhando mais ainda na sua DM com essa opção de mandar arquivos. Aí fica a questão, será que é pra mandar arquivo, tipo, se você quiser mandar uma foto em alta resolução, que nem a gente faz no WhatsApp, mandar um arquivo original, mandar um vídeo sem perda de qualidade? Pode interessar, pode ser bem legal essa opção, ou simplesmente uma função mais comercial de você conseguir mandar um PDF, mandar uma nota fiscal chata? Prefiro pensar que é a primeira opção. E pra fechar, ainda na nossa DM, a gente vê a função aqui de você escolher os temas do chat, né, pra você escolher aquela imagenzinha de fundo, ó, tem um Naruto aqui, tem uns desenhinhos, um beija-flor, corações e isso, que pode ser uma função também pro Instagram ter outro tipo de navegabilidade, de personalização, pra você ter a sua DM mais pertinho, pra você usar mais a sua DM. Aí a pergunta que fica é, será que o Instagram tá planejando uma treta familiar contra o WhatsApp? Mark Zuckerberg colocou os dois filhinhos ali pra brigarem, pra falar, vamos ver quem conversa mais, quem usa mais esse recurso de troca. Porque isso começa a se desvirtuar mais ainda o Instagram, né, que era a ferramenta de post de fotos, passou pra consumo de vídeos, criador de conteúdo, e agora ele tá caminhando mais pra ser um messenger. O que que tá acontecendo no Instagram? Não sabemos o que se passa na família Meta, na família Zuckerberg, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa parada, tudo isso que a gente falou aqui, essas novas, essas melhorias que o Instagram faz pequenininhas, porque tem momentos, né, o Instagram, vocês sabem como que funciona. Tem épocas ali que eles soltam uma ferramenta gigante e começam a fazer um monte de coisa no entorno dela, e tem outras que eles começam ali a só tapar aqueles buraquinhos que vão ficando ou criando essas, resolvendo essas demandas que tão por aí. Comenta aqui o que você achou e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!